Galera, recentemente eu fui convidado pela Ubisoft junto de outros colegas para testar o novo jogo da empresa, o Star Wars Outlaws, que promete trazer pela primeira vez um jogo da saga em mundo aberto. Vale ressaltar desde o começo que isso aqui não é uma review, não é uma análise completa, nem mesmo em construção, tá? Hoje eu quero comentar com vocês o que eu pude sentir nessas três horas de gameplay, nada mais que isso. Nesse período eu vi coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei e acho que vale a pena comentar aqui para vocês as minhas primeiras impressões. Sei que saiu muito material do jogo recentemente e algumas pessoas me perguntaram se eu tinha visto, por que eu não ia fazer conteúdo e tal, mas galera, eu não tinha como produzir conteúdo reagindo a esses vídeos de gameplay porque eu já tinha jogado. Penso eu que não faria sentido, então eu fiquei esperando até hoje, na queda do embargo que assinei, para dizer a vocês o que eu acho do jogo. Agora, né, que eu pude experimentá-lo um pouquinho. Como das últimas vezes, eu testei o game em casa através de uma sessão remota. Há alguns anos a Ubisoft tem feito dessa forma seus testes e é bem legal porque jogando remotamente, né, eu consigo ter a mesma experiência fluida de estar jogando nativamente no meu PC próprio, né, não tem delay, quedas, nada. Parece que eu instalei o jogo aqui, mas não, foi numa sessão online, espelhando um PC parrudo deles, com tudo no Ultra, Ray Tracing ativo, 60 FPS e 1080p. A gente já vai falar sobre isso, né, esses detalhes mais à frente. Embora a versão que eu joguei seja bem avançada, nos foi dito que ela ainda não representa o material final, né, e sim, ainda há uma build em desenvolvimento, o que claramente nos diz que mudanças e melhorias até o lançamento ainda poderão ocorrer. Se vai ou não, não dá pra saber, né? Se você tem interesse no jogo ou, no mínimo, curiosidade, né, em saber como ele tá, fica comigo até o final desse vídeo pra não perder nenhum detalhe e caso não conheça o canal, caso tenha chego aqui agora... Muito prazer! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Fique à vontade, a casa é sua e bora lá falar de Star Wars Outlaws. Bom, caso você ainda não esteja familiarizado com o jogo ainda, Star Wars Outlaws é um jogo de ação e aventura de mundo aberto que se passa entre os filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi. O game foca em outro lado da franquia, dessa vez, ao invés de jogarmos com um Jedi, né, coisa que geralmente acontece e tal, aqui nós vamos jogar com uma vigarista à la Han Solo, de nome Cave-Ass, e seremos acompanhados pelo seu animalzinho de estimação, Nyx, que, aliás, ajuda muito no gameplay. Comecei o meu gameplay em uma nova lua criada pro game, em colaboração com a Lucasfilmes, de nome Toxara, e logo que eu cheguei eu tive um primeiro vislumbre de como é o gameplay do jogo, usando, inclusive, uma mecânica semelhante a de Red Dead Redemption 2, onde a gente pode desacelerar o tempo e mirar em alguns inimigos, eliminando todos de uma só vez. Aliás, isso é possível fazer não só, né, a pé, como também nos speeders. A gente não teve um vislumbre grande, né, desse veículo e tal, então por isso eu tava bem curioso pra poder testar, e galera, foi melhor do que eu esperava. Ele realmente é muito rápido, você consegue fazer manobras bem ligeiras, empurrá-lo pra cima dos inimigos que estiverem te perseguindo e tal, e existem até atividades no mapa, como corridas de speeder, onde no meu teste eu me dei mal, eu perdi, mas na versão final eu vou treinar bastante. O objetivo inicial da minha demo era chegar em uma cidade por nome Mirogana, pra buscar algumas peças ali e arrumar a nossa nave que caiu nessa lua por algum motivo que eu ainda não entendi. Chegando nessa cidade, galera, eu fiquei impressionado com a quantidade de NPCs ativos interagindo ali dentro. Pra entrar, eu tive até que entregar aí um documento falso pra um Stormtrooper, que tava verificando o local, e ele não deixava ninguém entrar e tal. Mas depois que eu entrei, mano, uau! Repito, galera, tudo muito movimentado e vivo. Se o restante do universo, né, do jogo, vai ser assim ou não, eu não sei te responder, tá? O que eu posso garantir é que nessa cidade em questão, tudo me pareceu muito vivo e movimentado. Teve momentos, até que eu achava engraçado, né, o fato de caminhar, e eu vi tantos diálogos diferentes e conversa entre as pessoas. Torço pra que todas elas estejam localizadas no nosso idioma, que vai ficar bem legal. É notável na cidade a força do Império ali, porque a todo momento eu trombava com Stormtroopers em vigilância ou inspecionando, droids andando por todos os lados e as mais diversas raças misturadas coexistindo. Meio que a sensação que eu tive, pessoal, nessa cidade foi literalmente estar aí num mundo de Star Wars, né, como uma pessoa desconhecida, tal, ressabiada, olhando pra tudo quanto é lado. É bem legal estar nesse universo, pela primeira vez no meu caso, né, não sendo um Jedi. Geralmente, quando você é um Jedi, você não se preocupa, né, você fala, mano, qualquer encrenca que eu arrumar aqui, eu saio balançando o sábio pra tudo quanto é lado e já era, né. Mas agora não, nesse caso não. Você é um civil, uma pessoa normal que sabe atirar, só é isso. Então não dá pra sair com confiança, você sempre fica ressabiado, tal, um sentimento diferente. Eu quero de verdade que toda cidade do jogo tenha a mesma vida que Mirogana tem. Eu pude entrar, pessoal, em um bar e ali tudo é muito vivo também. Pessoas falando, discutindo, jogando, músicas tocando, tem bares que tem até músicos mesmo ali presenciais, tal. Aliás, nos casos que não tem músico, se eu quiser, né, eu posso mudar as músicas pra tocar aquilo que eu desejar. Tem algumas ali pra você escolher, você escolhe uma e toca, e todas são bem legais, né. Vale a pena mencionar que, pelo pouco que eu joguei, pessoal, a trilha sonora tá bem digna de Star Wars, com vários instrumentais, metais, seja em músicas mais calmas ou as de ação, tudo se esforça muito pra te jogar pra dentro do universo da saga. Quem está acostumado com esse mundo vai se familiarizar rapidinho. O jogo tem um sistema de reputação vinculado às redes criminosas ativas. Aliás, desmistificando, o cartel Hutt é padrão mesmo do jogo, tá, pessoal? Desmentindo aí aquele lance que só quem comprasse a versão mais cara teria acesso ao Java. Nada a ver. Todo mundo vai interagir com ele no jogo, né, no jogo base. Enfim, esse sistema de reputação, ele vai afetar o nosso relacionamento com os cartéis, com os sindicatos, os criminosos. A ideia é sempre a gente escolher um lado quando o jogo nos dá a opção entre uma missão e outra, jogando um sindicato contra o outro pra gente conseguir vantagens, como descontos em comerciantes, locais secretos que só um ou outro sindicato conhece. Achei bem legal isso porque meio que torna o fator replay interessante quando o jogo final, né, for lançado. Às vezes eu posso estar favorecendo um sindicato, ele me mostrar algo bem diferente e você não ter acesso a isso porque nas suas escolhas você traiu esse que eu favoreci, saca? Legal, legal. Achei interessante. Vamos ver como isso se desenrola, né, na versão final do game e se os leques serão tão grandes assim, né? Às vezes pode nem ser. Não dá pra afirmar ainda. O combate do jogo é possível executar com o blaster e também ataques corpo a corpo. Detalhe que, sinceramente, eu não gostei muito não, tá, pessoal? Tanto os tiros como também os ataques na porrada, né, me pareceram bem simples com movimentos não tão fluidos da personagem e sem o devido impacto, tá? Pelo menos é o que eu senti. Eu não joguei com um DualSense. Pode ser que nesse controle a experiência fique melhor, mas eu não senti algo como, por exemplo, tiros dados em The First Descendant, né, onde você tem aquele prazer de descer bala nos inimigos porque o retorno no controle é bem satisfatório e existe um certo peso, né? Aqui não é assim. Como isso não é uma análise, esse vídeo aqui é só as primeiras impressões, eu não vou cravar que isso é real, até porque eu precisaria testar mais todos os tipos de blaster que existem no game e usando um DualSense pra ver se muda alguma coisa. Mas por hora, jogando no PC com um controle normal, a impressão que eu tenho é que não é satisfatório. Bom, outra coisa que eu gostaria de mencionar é que, embora o game tenha toda essa questão de tiro e ação e tal, as missões principais que eu fiz no meu teste, na minha demonstração, todas foram mais focadas em furtividade. A furtividade dele é bem gostosinha e, embora não fuja muito do que a gente já conhece, né, jogador de Assassin's Creed e tal, pá, nunca é ruim. Existe a possibilidade de finalizarmos inimigos desapercebidos, né, chegando ali por trás, como em todo, qualquer jogo que existe, podemos assoviar pra chamar atenção e, quando se aproximarem, finalizarmos também. E meio que tudo que eu tive de fazer no teste quanto a missões foi nesse estilo, tá? Missões onde eu precisava invadir lugares sem ser vistos, missões onde eu precisava roubar algum item sem ativar alarmes, passar por inimigos de forma silenciosa. Quem curte furtividade vai adorar. Quem não curte, acho que nem tanto, tá? Voltando um pouco aqui sobre os tiros, eu tive acesso a três tipos de tiros diferentes. O plasma mesmo, né, que é o normal, tal, a gente utiliza pra eliminar os inimigos. Um tiro mais forte, que derruba qualquer inimigo, mas ele tem, né, um tempo de recarga maior pra gente poder usar novamente. E, por fim, através de uma missão, eu liberei o tiro de íons, que serve pra detonar barreiras de proteção que os Stormtroopers vêm utilizando ou mesmo ativar aparelhos que estão ali parados há um bom tempo, né? Tipo aquela carga de energia e tal. Percebo que nós teremos acesso a muitos outros tipos, mas nessa demo, nesse exemplo, né, que eu tive do game de três horinhas aí, foram só esses três tipos de tiro que estavam disponíveis. Falando agora um pouco do Nix, o nosso parceirinho aí, ele realmente tem funções pra tudo. Ele pode chamar a atenção de um inimigo se fingindo de morto pra você ir lá e finalizar. Ele pode ativar painéis dos quais você não terá acesso, buscar itens pra você ao invés de você ir lá pegar pessoalmente e até mesmo atacar inimigos junto de você. Jogando, vai perceber que praticamente tudo o que você faz dá pra pedir ajuda ou a interação do bichinho. E aí, muitas vezes, é uma mão na roda de verdade. Galera, quanto aos gráficos, o que eu posso dizer pra vocês é que na versão que eu testei, com tudo no Ultra, Ray Tracing ativo, o jogo é simplesmente muito bonito. A iluminação é o forte da parada aqui e, ao meu ver, embora eu tenha visto muita gente comentando sobre o jogo estar feio e tal, olha, eu não tenho como concordar com isso tendo como base o que eu vi e o que eu joguei, tá? Eu até vi alguns vídeos da IGN que eles publicaram esses dias atrás e realmente está abaixo daquilo que eu joguei. Todavia, existe um diferencial que talvez possa ter sido responsável por essa diferença entre um vídeo e outro, o Ray Tracing. Galera, eu experimentei o jogo com o Ray Tracing desativado também e o que eu posso dizer a vocês é que, sim, eu senti diferença. Nesse jogo aqui, tendo como base os planetas que eu visitei, as cidades e o mundo aberto nessas três horinhas, jogar com o Ray Tracing e sem Ray Tracing dá diferença. Ah, Calil, mas isso é óbvio, só que aqui talvez mais, porque, repito, uma das coisas que mais me chamou a atenção jogando aqui foi a iluminação e o sombreamento que, quando o RTX ativo, suavizam e intensificam bem mais tudo aquilo que a gente está vendo, deixando todo o ambiente mais convidativo, graficamente falando. Vi algumas coisas que me incomodaram, como as explosões que continuam ruins, o rosto e cabelo da personagem, que, mesmo sendo uma evolução gráfica do que nós tínhamos nos jogos da Ubisoft, na versão anterior do motor gráfico, possuem ainda certas estranhezas, mas como ainda é um preview e de uma versão, teoricamente, não finalizada, eu não vou detalhar muito, porque eu vou deixar para falar de maneira mais minuciosa sobre isso na versão final do jogo, quando eu jogar, durante a nossa review completa, tá? É possível que mude, é possível que não. Por hora, para não errar, eu prefiro aguardar o jogo final. Pessoal, quanto à nave e o gameplay dela, é bem legal, viu? Primeiro que a nave é enorme, e embora eu só tivesse acesso nessa build a poucos compartimentos dela e tal, dá para perceber, né, que dentro dela dá para a gente andar, tem algumas coisas ali para se fazer e tal, e eu fiquei até curioso para saber, né, logo mais para frente, quando a gente consegue acesso àquele copiloto Android ali e tal, se nós teremos como andar por dentro dela e fazer essas atividades quando nós estivermos explorando na galáxia ou só quando ela estiver aterrissada. Eu acho que só aterrissada, mas sei lá, né, eu me peguei pensando nisso. Uma das dúvidas que eu mais tinha era saber se realmente aquele lance de sair e entrar no planeta sem loading era verdade. Bom, em partes sim e em partes não. O que eu percebo é que existe sim um loading, mas diferente daquele lance bruto e grotesco onde o loading é escurecer a tela, aqui o loading é mascarado pela animação da nave partindo ou entrando no planeta. Sinceramente, é bem convincente, tá, e muito mais bonito, convenhamos. Saca só a animação completa saindo do planeta. Saca só a animação completa. Saca só a animação completa. É uma cutscene in-game, mas que faz diferença. Agora veja como funciona a entrada num planeta. O que é isso? 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 O que é isso?